Eu trago alguns conselhos práticos para nós tomarmos posse daquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. Fique aqui nesse vídeo, pois eu tenho certeza de que o assunto a ser abordado aqui é um assunto bastante interessante, bastante relevante e de crescimento espiritual para a minha, para a sua e para as nossas vidas. A graça e a paz do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te conceda a paz. Quando nós recebemos promessas da parte de Deus, nosso coração se alegra e logo alguns por certa imaturidade imaginam que essas promessas vão se cumprir em pouco espaço de tempo. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem as suas maneiras de agir e de trabalhar nas nossas vidas. O problema é que nós que recebemos de Deus as suas promessas, às vezes não nos movemos para que essas promessas se cumpram. E cruzamos os braços, ficamos esperando que essas promessas caiam do céu, do nosso colo, nas nossas mãos, quando Deus quer agir usando as nossas vidas. Veja como é interessante. O primeiro conselho prático que eu trago aqui através desse vídeo é que você não espere que aconteça nada diferente na sua vida se você continuar fazendo as mesmas coisas de sempre. Se você não evoluir, se você não avançar, se você não tomar uma atitude, se você não mudar as estratégias, se você não fazer diferente, se você não for a diferença, se você não fazer a diferença, não espere, não espere que nada novo aconteça na sua vida. O problema é que nós não temos a coragem de investir e queremos tomar posse de resultados totalmente diferenciados. Não espere que os resultados mudem se você permanece praticando as mesmas obras que nunca te levam para patamares mais elevados. O interessante é que às vezes nós reclamamos muito e murmuramos da vida quando não vemos as coisas acontecerem. Vemos acontecer na vida de fulano, de bertrano, de cicano, mas na nossa vida não acontece. Aí reclamamos, murmuramos e até nos maldizemos da vida. Mas tudo isso faz parte de um processo que vai nos levar a tomar posse desta promessa. Entenda que José sonhou, mas o Senhor trabalhou na vida de José até ele se assentar no trono do Egito. Foi traído pelos irmãos, foi lançado na casa de Potifar, foi traído pela mulher de Potifar através de uma calúnia, de uma defamação. Traiu a confiança de José para com seu Senhor, foi lançado na prisão. Mas Deus já estava trabalhando, preparando José para tomar posse da promessa, Deus promete. Nós passamos por um processo e tomamos posse da promessa da parte de Deus aonde ele é fiel para cumprir. O que nós precisamos entender, eu quero usar isso como o segundo conselho prático para as nossas vidas. É que nós às vezes esperamos mudanças nas outras pessoas. E para que o processo encaminhe para a conclusão, a mudança precisa partir de mim. Se eu desejo, se eu quero, se eu almejo ver, contemplar a mudança no ambiente, se eu quero ver que as coisas mudarem para melhor, o primeiro a ter que mudar precisa ser a minha pessoa. Eu preciso ser o primeiro a mudar se eu desejo ver mudança. Não espere nos outros aquilo que tem que ser iniciado através da sua pessoa. Este é o segundo conselho prático que eu trago através deste vídeo. Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como agir. Nós é que precisamos parar de sermos questionadores e mergulharmos no centro da vontade de Deus e Ele agirá nas nossas vidas. Quando Deus chamou Abraão e disse, sai da tua terra, sai da tua parentela, Deus não disse para ele qual era o local para onde ele ia. Não disse, Ele disse, eu vou te enviar, você vai para uma terra onde eu te mostrarei. Está lá em Gênesis 12, eu te mostrarei ainda. Então Deus não mostrou onde era a terra e também não deu a estratégia, um mapa para Abraão. E Abraão se levantou sem entender muita coisa, porém, obedeceu. Este é o caminho para alcançarmos, tomarmos posse das promessas do nosso Deus, pois Ele é maravilhoso. Terceiro conselho prático. O terceiro conselho prático. O tamanho do gigante. O teu Deus é maior. O teu Deus é mais poderoso. O teu Deus é grandioso. O Deus que você segue é grandioso. O nosso problema é que nós olhamos muito o tamanho do gigante, esquecemos o tamanho do nosso Deus. Se Moisés ficasse o tempo todo olhando para o mar que estava na frente dele, ele não escutaria a voz de Deus. Moisés escutou a voz de Deus, levantou o que estava nas suas mãos e Deus fez a parte dele. Quando nós começarmos a fazer a nossa parte, Deus é poderoso para fazer a sua parte. Entenda, verdadeiramente, precisamos sim, não podemos de maneira nenhuma fugir do processo. Quando Deus permite o processo, é porque Ele está trabalhando a maioria das vezes, não para nós. Mas Deus está trabalhando em nós. E o mais importante não é quando você levanta o troféu da vitória e toma posse da promessa. Mas o mais importante é aquilo que você se transforma. Deus vai te moldando, vai te lapidando. Deus vai trabalhando em você durante o processo. E o mais importante é quem você se torna durante o processo. Quando você toma posse da promessa, você observa e entende que você já não é mais a mesma pessoa que iniciou. Você já é uma pessoa amadurecida, balizada, estruturada, preparada. E é assim que o nosso Deus trabalha. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é santo, justo e Ele é fiel. É que você precisa entender que só vive a promessa quem suporta o processo. Quantas vezes estamos no meio do processo e queremos pular do barco, abandonar a jornada, desfiada, caminhada. Só vive a promessa quem suporta o processo e vai até o fim e persevera, insiste, vai adiante e não abandona, não, não, a embarcação, não pula do barco, permanece fiel. Procure suportar. Deus não coloca peso nos nossos ombros, que seja além das nossas forças. Deus é assim, toda promessa, ela passa pelo processo e todo processo, pega essa aí, é uma nova oportunidade para você crescer, amadurecer, para você avançar. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, é assim que o Senhor age. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué. Deus diz, ó, serei contigo. É onde você pisa a planta dos pés, eu vou entregar nas tuas mãos. Mas Deus não diz que ia ter gigantes, os filhos de Anak. Deus não diz que ia ter muralha. Deus não diz que ia ter guerra, que ia ter batalha, que ia ter luta. Não, não, Deus não diz nada disso. O Senhor só disse, eu sou contigo. E medita uma palavra, vai, porque onde você pisar, não temas, eu sou contigo. Do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Está escrito isso. O problema é que na primeira dificuldade, queremos retroceder, queremos parar, queremos voltar atrás. Espere. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, para nós concluirmos o vídeo, para nós encerrarmos o vídeo. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, que aquele que observa ou olha para as nuvens, ele nunca semeará. E aquele que para para observar o vento, nunca cegará. Se você permanecer, continuar olhando as dificuldades da vida, tudo será difícil, tudo será problema, tudo será luta, tudo será barreira, tudo será gigante. Mas quando você passar a observar as dificuldades, as lutas, as tribulações, os problemas, como uma oportunidade para você se superar, para você se suplantar, para você se avaliar, para você avançar, para você crescer. Você vai ver que cada passo da vida é uma nova oportunidade que Deus abre para abençoar a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra. Receba essa palavra. E eu encerro com uma mensagem para o teu coração. Se a ferida não for tratada, cuidada, sarada, a paz, ela é temporária. Fique com essa mensagem. Eu vou repetir. Se a ferida não for tratada, a paz é temporária. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.